Andar no fundo de quintal, amar é bom, ré maior O castigo que vinha, galope, chegou de avião Hoje vive sofrendo, dizendo que é infeliz Reconhece, enfim, sua ingratidão, mas deixe estar O castigo que vinha, galope, chegou de avião Hoje vive sofrendo, dizendo que é infeliz Reconhece, enfim, sua ingratidão A vida é mesmo assim, quem ri também pode chorar Jamais decreta um fim, se um grande amor perdurar Enquanto esperança existir, lembrar-se saudades no olhar Vou perdoar Amar é bom, me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Amar é bom, me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Você zombou de mim Me tratou com desdém também Fez meu pranto rolar Me feriu por querer, por prazer, tentou me destruir Me iludiu uma com outra do mal, fez ao meu coração Mas deixe estar O castigo que vinha, galope, chegou de avião Hoje vive sofrendo, dizendo que é infeliz Reconhece, enfim, sua ingratidão A vida é mesmo assim, quem ri também pode chorar Jamais decreta um fim, se um grande amor perdurar Enquanto esperança existir, lembrar-se saudades no olhar Vou perdoar Amar é bom, me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Amar é bom, me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Amar é bom, me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer